Eita, vaneira, e o laço, e a torama, e a cavalgada, e tudo isso que faz essa relação, integração homem-terra, né? Essa coisa magnífica da cultura gaúcha, né? Mas agora nós vamos fazer um quadro especial. O Você é 10 de hoje vai para uma figura simpaticíssima, um bom papo. Sabe aquele cara que você gosta de bater papo sempre? Inteligente, culto, amigo? Romeu Maggione, você é 10. Aqui tá metade da história da campeira. Glorizada nova, os velhos gaúchos, a turma que estão chamando vocês de semeadores CTG. É isso mesmo, Romeu? Isso, isso mesmo. Nós já ajudei a fundar mais de 10 CTG no Brasil. Olha... Olha...